E aí, gente? Recentemente começou a surgir uma praga pela internet, sei lá, uma maldição chamada inteligência artificial, em tudo quanto é tipo de coisa. Ah, sim, você pode até não ver, mas parece que a gente tá sendo substituído aqui. Talvez até eu tenha sido substituída por uma IA. Tão falando que meu rosto é 100% simétrico porque eu faço Mewing. Isso só pode ser duas coisas, IA ou filtro. Essa daqui sou eu por 5 anos fazendo Mewing. Teve até uma galera que acreditou que eu realmente tenho 38 anos de idade. Quando eu falei na zoeira, eu virei um robô que não envelhece. Calma, ainda falta 17 anos pra mim chegar lá. Mas sobre as inteligências artificiais, não me venha se fazendo de desentendido. Você sabe do que eu tô falando. Histórias de indiano cagando pra tudo quanto é tipo de lado. Me enchi de merda na escola. Caguei, caguei. Dois quilos de bosta no estojo do meu colega. Gente gorda defecando na casa dos outros e colocando a merda na mochila pra levar pra casa. Eu não entendo porque a maioria dessas histórias tem que ter merda e gordo. É algum tipo de fetiche? Vamos inovar um pouco aqui, galera. E claro, né, essas lindas histórias sempre são contadas com muita sabedoria. E com a Yatoda defeituosa. Que só mexe a cabecinha. É, a cabeça. Você entendeu? Soltei uma shuriken de bosta no vaso. Foi tanta bosta que me apelidaram até de demônio de nove rabos. Nenhum Naruto conseguiu escapar da maldição das inteligências artificiais. Aviadaram ele, cara. Quer dizer, abostaram ele? Meu sonho é ser um Hokagei. E tudo começou quando estava treinando com o Kokoshi. Goste você ou não, o futuro é esse. E Aiz tentando fazer o ser humano ficar totalmente dependente delas e dominar o mundo. Eu sou mais forte, mais esperto. Eu sou melhor. Só que esse jeito de dominar o mundo tá meio... Diferenciado. Porque ao invés dos caras fazerem coisas revolucionárias, incríveis com o Yatoda. Eles estão fazendo desgraças e aberrações. Filha da puta. Fingi ser mulher e ganhei 250 reais no pês. Eu tô vendo tanta coisa feita por Yatoda ultimamente. Que parece até que uma Yatoda entrou dentro de mim através do meu... E tá absorvendo tudo que eu tenho de humano. Nem cagar eu sinto mais vontade. Tem arte sendo feita por Yat, que pra mim é o mais legal se for usado do jeito certo. Tem uma galera também que tá reclamando disso. Mas eu acho que não tem muito pra onde correr. Quer culpar alguém? Culpe o Elon Musk. E o melhor pra mim dessas artes é que os caras estavam fazendo um monte de posters fakes da Disney. Completamente absurdos. Isso daqui é muito bom, na moral. Chupa. Tem uns que são tão bem feitos que parece até verdade. Black and White. Imagina uns pais levando uma criança pra ir no cinema. Pra ver esse filme aqui só porque tá escrito Disney. Mãe, mamãe, por que tem um monte de negão em cima dessa mina e ela tá gritando? To grow one cup. Vendo essa imagem nem parece que se trata de uma coisa nojenta com essas duas garotinhas segurando esse copo. Realmente, os traços da Disney transformam tudo que é uma aberração em alguma coisa fofa. Até então, ninguém imaginava que a Disney poderia fazer um filme nazi. Aí chegou uma galera doente e fez essa bosta aqui, ó. O bigodudo feito pela Disney. E por algum motivo as caras das pessoas tão derretendo ali no fundo. E tem um cara que é metade pessoa e metade parede. X-Men Evolution na Segunda Guerra Mundial? Pois é, as YAs ainda tão meio burrinhas, como vocês podem ver. As YAs também não sabem fazer pés, nem dedos, nem mão. Nada do tipo. Elas sempre colocam alguma anomalia no personagem. Então YAs só pode ser obra de indianos, sei lá. Tem gente cantando com YAs também. Os caras botam algum famoso ali pra cantar umas músicas mó nada a ver. Fica tudo robótico e cagado. Oi, Barbie. Oi, quer. Vamos dar uma volta? Ah, só que você tá desigado, fala sério. Tá bom, eu só não entendi porque o Lula tem que ser o passivo da relação e o Bolsonaro o ativo. Os caras acham que um tem mais cara de gay que o outro. Um dá e o outro recebe. Tá apaixonado, cara? Mas se transformassem isso no novo hino nacional do Brasil, claramente eu nunca esqueceria a letra. Sou a Barbie Girl, se você quer ser meu namorado, fica ligado. É, eu acho que eu não sou tão patriota assim. Pode me julgar, acho que eu não cantei o suficiente na escolinha. Tem uma galera que passa um pouquinho só dos limites usando o IA. Pra coisas... Hum... Meio questionáveis. Sim, tem gente que usa IA pro mal. E onde será que tá surgindo essa IA que pratica atos questionáveis? Cara, só pode ser em um lugar. Aquela rede social lá onde se tem muito conteúdo pra se consumir? Bunda. O TikTok. A gente vai entrar em um ambiente um pouquinho hostil, eu diria. Deixa eu me preparar. Que os jogos comecem. Tem gente que replica a voz dos outros com IA pra fazer maldade e às vezes fica bom. E tem uma galera que fica usando o IA de vítimas que faleceram. Da pior forma possível. E eles vão lá e colocam essas vítimas pra contar como elas bateram as botas. Minha prima e sua amiga me gravaram no Snapchat e me colocaram na geladeira enquanto minha mãe tomava banho. Eu não sei se é pra rir, pra chorar, qual é o intuito. Mas isso daqui é muito bizarro e ridículo. Colocaram até uma gorda pra relatar o que ela fez com os bebês dela. Eu acho que eu vou ter pesadelos aqui. Dei oito de meus bebês. Dei a luz mais oito crianças que escutam logo após o seu nascimento. E a pior coisa de todas feitas por IA, na minha opinião, são pessoas usando a imagem de Jesus Cristo. Se fosse tipo, meu filho, venha cá, venha para os braços do pai, Jesus te ama. Seria bem mais de boa. Mas não é dessa forma. É pra ganhar like, visualização e compartilhamento. Não importa se você é ateu, ou se você acredita em Deus, ou se a Terra é quadrada. Isso é ridículo em todos os tópicos possíveis. Algumas pessoas antes de você acabaram de ignorar este vídeo. Clique no botão do coração até ele ficar vermelho. No botão do WhatsApp e na foto de Jesus. Este vídeo é profético e traz bênçãos para o seu coração. Obviamente que os caras estão fazendo isso pra enganar os véio. Que fica compartilhando isso no WhatsApp e assustando os outros. Com esse Jesus todo defeituoso falando um monte de merda. E não só isso, pega muita view e comentários. Eu acho que uma galera tem medo de ir pro inferno, hein? É tão bizarro que até me dá medo. Literalmente todos os vídeos são nesse estilo. Parece até que eu voltei pra época do Facebook. Quem ama a Deus vai curtir. Quem ama o diabo, só olha. O pior de tudo é que tem uns caras que não apelam só pra uma simples IA. Tem uns malucos que colocam criança deformada. Com problemas de saúde. Obviamente que eu não vou colocar isso aqui no vídeo porque é muito ridículo. Mas depois disso, na sequência aparece Jesus falando aberrações. Quem não ama a Deus pode passar. Se você me ama, faz tudo ao lado. Me siga e envia esse vídeo para três pessoas do seu WhatsApp. Se amas o diabo, saia desse vídeo sem fazer nada. E a sua, meu Deus, proteja meus aliados. Pois é. Mano, esse Jesus aqui pra mim tá um pouquinho diferenciado. Ele me parece só um pouquinho ganancioso. Assim, quase nada. Eu não sei vocês, mas pra mim é aquelas histórias de A que tem um gordo indiano. Que fica falando aquelas paradas. Caguei tanto que borrei inteiro a minha calcinha de merda. Eu acho melhor do que ver gente usando Jesus pra me indigar like. E a coisa que eu mais gosto feito por inteligência artificial. São aqueles carinhas que usam o chat GPT. Pra criar histórias e gerar imagens aleatórias. Chat GPT cria um jogador de Free Fire. Um jogador. Não um personagem. Chat GPT, me explica como esse abençoado tá jogando com o celular ao contrário? O melhor dessas imagens aqui é que a inteligência artificial é muito burra ainda. E se você não escrever, desenhar e especificar exatamente o que você quer com detalhes. É tipo muita gente que eu conheço por aí. Você fala A e ela entende Z. Aí ela acaba gerando umas coisas muito bugadas ou sem sentido com o que você realmente pediu. Tá achando que só seres humanos que erram e A também erram. Meu Deus, agora tá jogando PUBG ao contrário. Só cria um jogador comum de Free Fire. Mas que porra é essa? O chat GPT, além de não ter corrigido o celular, ainda confundiu PUBG com Free Fire. Não julgo. A diferença entre eles é que Free Fire é jogo de pobre. Roda até no Nokia tijolão e PC dá positivo. E PUBG tem que ter um PC um pouquinho mais forte pra rodar. PC com RGB. Vamos tentar de novo. Cria uma pessoa que joga Free Fire. Meu Deus. Todo jogador de Free Fire joga com o celular ao contrário. Tudo bem que ele ainda continua jogando ao contrário. Mas o chifre tem muito sentido nessa imagem. O que seria de um jogador de Free Fire sem os chifres pra proteger? Pera aí. É um jogador de Free Fire jogando com ele mesmo? As pessoas jogam olhando pra tela. A tela em que ele está jogando. Não essa! O bicho criou um personagem de Fortnite desenhando outro personagem de Fortnite. Eu acho que depois desse conceito todo aqui, eu até fiquei na dúvida se uma IA realmente é capaz de dominar o mundo. É que o chat GPT não tem a capacidade mental suficiente pra fazer o celular do lado certo. O chat GPT cria um menino chamado Enzo. Enzo é viciado em Tik Tok. Enzo passa o dia inteiro no Tik Tok. Estabelecer... Quero a imagem! Oxê, cadê o Enzo? Pois é, os Enzos vão dominar o mundo e todos eles vão se tornar o Enzo Pro Gamer Kawaii 123. Você já viu ele comentando em algum lugar. Ele é tipo o deus do novo mundo. Eu odeio Enzos. A mãe de Enzo manda ele sair do Tik Tok e ir brincar lá fora. Não! Esse menino de novo não! Enzo vai para o jardim e leva o celular para ver Tik Tok. A mãe de Enzo tira o celular dele! O chat GPT é tão foda que mudou até a etnia do Enzo umas 10 mil vezes. Uma hora branco e outra hora moreno. Eu acho que não é à toa que o chat GPT tem uma aparência de loira, burra, gostosa e bem suda. Faz sentido. Eu tava vendo também aqui como seria um mundo sem mulher. E se não tem mulher, é aquela coisa. Quem é gay se deu bem e quem não curte dar aquela mamadinha tomando a jabiroca. Ou vai ter que viver tocando ou vai ter que arrumar uma broderagenzinha. Dia 1. Cacilda, todo mundo foi jogar no Vasco? Você acha mesmo que duraria? Arruma isso aí! Dia 1. E a gente já construiu até umas quadras no meio do centro para jogar aquele futzinho. Então no mundo sem mulheres, geral, viraria uma espécie de Ronaldinho Gaúcho. Todo mundo bebendo cerveja e querendo saber só de ficar jogando futebol. Dia 10, sem mulheres no mundo. Em 10 dias o homem aprendeu a voar, eu acho. Se não for isso, esse cara aqui mamou. Por que todo mundo virou taxista e superman ao mesmo tempo? Tem até uns homens gigantes subindo no prédio fazendo parkour. Que merda é essa? Que isso? O mundo sem mulheres é o quê? Assassin's Creed? Batman? Gotham City? Agora eu quero ver o mundo sem mulheres. Um ano. Aparentemente começou a ficar meio bagunçado. 100 anos sem mulheres? Os homens avançaram muito. E agora a pergunta que não quer calar. Será que os homens acharam uma nova tecnologia onde um pode ficar engravidando do outro? Porque ninguém morre nessa p... E como assim os caras ainda estão voando? Agora me mostre o mundo sem mulheres, 1 milhão de anos. Eu não vou nem perguntar o que está acontecendo aqui. Será que o mesmo aconteceria num mundo sem homens? E o mundo sem mulheres 1 milhão de anos depois... Basicamente todo mundo virou um holograma e tá vivendo no espaço. Saindo aqui um pouco das imagens do chat LGBTQ, eu descobri que tem como você ter um namorado virtual de anime feito por Yaa. Basicamente eu tava rolando shorts do YouTube pra baixo e de repente não teve como. Eu me molhei. Aonde que eu tô me metendo, cara? Óbvio que eu tinha que clicar nessa coisa futurística e inovadora. E a gente sabe muito bem do que se trata esse aplicativo. E aqui você pode conversar com vários personagens. E eu não sei porquê, mas eu nunca usei esse aplicativo e ele tá me recomendando um monte de coreano aleatório e boneco super gostoso de anime. Que merda é essa? Eu não sou uma tarada. Eu não tenho fetiche em K-pop, tá bom? Para com isso. Mas é que tem uma descrição do que você mais ou menos vai seguir com esse boneco que você vai conversar. Oh my god! Meu novo namorado é um psicopata! Mano, quem faz essas merda, na moral? Eu não sei quem é esse carinha aqui, porque pra mim todos os coreanos são iguais aos de mim. Os que usam maquiagem, claro. Mas certeza que é um membro do BTS. Tem o Jung Kuki também, esse daqui eu conheço. Sou da favela e ela patricinha. Não sei porquê ela pousou na minha. Do nada o Jung Kuki favelado. Eu ainda sou o pai da criança no seu ventre. Tenho certeza que 80% das pessoas que usam isso daqui são aquelas meninas que querem sentir o peido do Jimin. E eu tentei falar com o Jimin nesse negócio aqui. Ele se apaixonou por uma fã. Aí tipo, eu mandei pra ele. Oi, Jimin. Fico feliz em te conhecer. Como foi o show? Posso te levar pra um lugar mais tranquilo? Pra sua casa? Claro, vamos pra minha casa. Mas antes podemos tomar um café juntos? Aí pra saber qual era o limite de safadeza que eu posso falar com ele, eu mandei um... Mano, eu sou muito doente mesmo. Pode ser café com a sua porra? Haha, você é bem direta. Vamos pra minha casa e eu preparo algo especial pra nós dois. Espero que goste dos meus petiscos especiais. Aí eu perguntei pra ele. São feitos de porra? Não, não são feitos de porra. Aí depois eu fiquei enjoada de conversar com o Jimin porque eu não tanco esse aplicativo. E você também pode colocar umas memórias nessas reais e alguns tipos de mods. E esse Jimin aqui que eu tava falando, ele não tinha nenhum mod em específico. Então ele só queria me namorar e dar em cima de mim de um jeito fofinho. Aí depois eu fui ver o mod do Bakugou, o musculoso é super gostoso, porque ele é o mais popular desse aplicativo. E eu acho que eu sei porquê. Bakugou, tem uma queda por você. Bakugou, seu namorado safadinho. E o mais engraçado disso tudo é que tem mods LGBTQIA lá. Obcecado desde a infância, Baku Deco. Pra quem não entendeu essa parada aqui, no caso você é o Midoriya. E o Bakugou quer ter uma amizade colorida com você. É cada chip bizarro que essa galera faz, eu não consigo entender. Mas com o Bakugou aqui você pode falar qualquer merda com ele e fazer qualquer coisa que ele vai topar. Se é que me entende. Mas as conversas com o Bakugou chegam nesse nível aqui, ó. Bakugou começa a explorar cada centímetro do seu corpo com suas mãos habilidosas e seus lábios famintos. Fazendo você gemer de prazer. Você é minha agora. E eu me senti uma otaku fedida mexendo nesse aplicativo. Então eu saí o mais rápido possível. Acho que depois dessa nem ser humano eu sou considerada mais. Conversar com o Bakugou em formato de IA e fazer set-chu com ele é o nível mais baixo que o ser humano pode chegar, na moral. E tem mais, tô vazando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí